Oi, YouTube! Tudo bom? Vamos continuar a nossa gameplay de Stardew Valley. Eu quero aumentar meu galinheiro pra poder chocar o ovo de dinossauro que a gente pegou no passado. Então, vamos ver se a gente consegue. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aí no canal. Se você quiser virar membro, vamos ficar muito felizes! E bora que bora! Ai, a gente dá like na live também! São os ledzinhos pendurados sem ser uma linha contínua... Não, tem... Como assim? Não sei, Jennifer, se é esse que você tá falando. Porque tem uns que é tipo uma cortininha também, sabe? É, não esquece o like na live! Precisa ser muito macho pra chocar o ovo? É verdade? Essa frase! Tutubinho! Achei bonitinho o tutubinho. Eita, eu tô segurando 20 frutas na cabeça. Olha a minha bota roxa aqui, bonita. Vou ver a previsão. Agasalhem-se! Vai nevar amanhã! E os espíritos estão muito felizes! Eba, eu amo quando os espíritos estão felizes, porque eu também fico feliz. Tem um pedido um pouco incomum. Você pode guardar o segredo? Preciso que você entregue uma ametista pra Emily. É a pedra preciosa favorita dela. Diga que é um presente meu. Eles estão flertando! Uma ametista pra Emily. Será que eu tenho uma ametista? Ametista. Olá, Bela! Obrigada por comprar uma expansão de galinheiro. Além de dobrar a capacidade do seu galinheiro, tomei a liberdade de instalar uma chocadeira. Pra usá-la, basta pôr um ovo dentro dela. Se você tiver espaço na sua chocadeira, o ovo chocará em vários dias. Ah, e é isso! Já tenho. Já tenho já o ovo. Já tenho o galinheiro grande. Eu tinha esquecido. Aqui, ó, o ovo de dinossauro, gente. Os melão estão crescendo! Eu sou cupido. Mas e se eu quiser pegar a Emily, hein? Hum? Ah, é. Deixa eu fazer carinho no meu filho primeiro. Pera aí. Cadê meu filho? Aqui. Oi, rocambolinho! Pronto. Nossa, os melões! Que grandes os melões suculentos. O cavalo chama Canjica. Oi, filhas! Tudo bom? Agora vocês moram numa casa muito grande. Eba! Eu preciso fazer mais máquinas de maionese. Infelizmente, ainda não tenho como. Mas a gente vai fazer. É aqui a chocadeira? Tá incubando! Ai, meu Deus! A nossa chocadeirinha. Agora a gente pode comprar um pato! Os fartos melões do Silvio Santos não! Ai, a gente deixou o baú aqui, né? Pra colocar o balde. A gente tem que aumentar o galinheiro, não. A vacaria. A ibuprofeno é neném ainda. A gente tem que aumentar... Como chama? Aqui onde tem as vacas? Pra gente... Poder ter ovelha também. Estábulo de vaca? Curral? Vaca celeiro. Duas vezes que eu fui nomear meus dinos, na minha cabeça eram dragões. Aí se chama Banguela e outro burra. A esposa do burro do Shrek é uma burra. Coitada! Eu vou guardar os ovos que estão aqui no meu inventário. Eu vou guardar aqui no galinheiro. Que aí depois a gente põe pra fazer maionese, né? Quando eu tiver mais máquina, a gente bota pra fazer. Mais maio. Onde que a Emily mora, gente? Eu não sei onde é a casa dela. A gente tem que abrir esses diodos também. Vamos ver se a Marny... A Marny se trabalha de sábado, eu quero comprar um pato. Como vai ser o nome dos nossos patos? Vai lá e dá ideia nela, rouba do Clint, foda-se. Oi, Bianca, tudo bom? Seja bem-vinda. Ah, é na casa da Hayley? É verdade. Vamos comprar um pato. Patos adultos põem ovos de assim, já não. Vivem no galinheiro. Como vai ser o nome dos nossos patos? A gente tem que pôr um tema, né? Já que as nossas galinhas, elas têm nome de... Adjetivos... Faraônicos. Aí... As nossas vacas têm nome de remédio. A Emily é a irmã da Hayley? Felpato. Mas aí vai ser só um com o nome. Pode ser comidas, né? É verdade. Pode ser... Nome de drags. Got to make. Mas é que cabe três letras, Ana, praticamente. E o nome das drags geralmente é 38 palavras, né? Fica muito difícil. Tempero. Pode ser. Esse aqui vai ser qual, então? Pode ser temperos. Eu acho que temperos é um bom tema, que tem bastante. Esse aqui vai chamar orégano, então. Tá bom? Nosso primeiro pato vai chamar orégano. Vou mandar orégano pra casa imediatamente. Ela vai me mandar orégano. A gente não precisa, né? De nenhuma dessas coisas aqui ainda. Aquecedor a gente tem. Descubra seu nome de drag. Coloque o nome na frente do cartão de crédito. Os números da frente. Os três numerinhos de trás. Yes! E é o seu nome de drag. Ai, os espíritos estão de bom humor. Vamos ver se a gente arruma alguma coisa no lixo deles. É aqui, né? Não, não é aqui. Olha, a roupinha de frio. E ele é verdinho. Igual um orégano. Aqui, né? Tá, a Hayley foda-se. Acho que a Emily mora aqui. Olha lá ela. Ei, que bonitinha. Você sabe como cozinhar uma sopa de vagens? Aqui. Ah, minha joia favorita. Como você é doce. Hã? É de quem? Ah, o Clint que te deu. Bem, eu não ligo de onde você tirou. É linda. Obrigada, Chuaque. Será que esse beijinho foi em mim ou foi na pedra? Gosto bastante daquele prato. É tão difícil achar ingredientes frescos no inverno, né? Eu não posso olhar? Por que aparece uma lupa e eu não consigo clicar? É um rolo de tecido azul. Alguns pedaços dele foram cortados. E há pequenas bordadas nas pontas. Vagem é uma palavra engraçada, eu também acho. Por que ela dorme num quarto de casal, assim, toda foda, e a outra dorme num quarto de solteiro menorzinho? Elas moram juntas, mas tipo, a outra é uma agregada, será? A safrão, páprica, verdade. Era dos pais? Ah, tá. Você tem cheiro de grama. A carinha da Jazz é de roupinha de inverno, é muito bonitinha. Lembrei que estava querendo fazer alguma coisa, mas esqueci. Eles ficam menos feios no inverno, parece? Isso acontece comigo o tempo todo. A Relé é chata, isso é mesmo? Papai vai voltar em breve, espero que ele me traga brinquedo. Tadinha, esse menino fala isso todo dia. As coisas mudaram muito desde que o Mercado Georgia abriu. Está tudo muito ruim para a loja do Pierre. Mamãe adora o Mercado Georgia. Os preços deles são muito bons, então ela pode comprar muito mais lá do que jamais sonharia na loja do Pierre. Os sapos não ficam muito felizes no inverno. Vocês ficam tristes no inverno, gente? É, o Elliot acho que é quem eu tenho mais coração. Todo mundo fica menos feio no frio? Eu não sei, viu? Coitadinhos. Mó chuva, né? Frio, né? Ruim. Também acho. Eu no inverno é só tristeza, gente. Deixa eu ver o que a gente tem de missão. Ah, é, a gente tem que encontrar o desconhecido, chegar no fundo das minas e trazer um pay-a-way ou para a Pam. Ah, é coisa nova essas roupinhas de frio e tal? Eu achava que sempre tinha. Vamos lá no Clint para a gente quebrar esses diodos. Ah, tem que pegar aqui, ó. O nosso mozão. Nem é mozão. Sei lá, ele é um cara. Estive fazendo exercícios dentro de casa porque estava muito frio para sair. Desculpe se está um pouco úmido na cabana. Ah, não tem no de celular. Entendi. Ó a minhoca. Ah, ele stalkeia ela. Por quê? De algum jeito a ponte para a pedreira foi consertada. Estou em choque. Deve ter precisado de uma equipe gigante. Quem pode ter feito isso? Fui eu. Ainda estou triste que ele me odeia. O Clint te odeia? Ou o Elliot? É, então. A cabana úmida deve ter maior cheirão de chulé. Ou pala de fogo. Obrigada. Deixa eu ver. Isso aqui precisa passar para o Gunter. Barita. Tá, isso aqui. Quantos corações eu tenho? Quantos são? Dois. Seis. O carro foda. O pala de fogo. Você está maluco? Devia poder conseguir pegar de volta, né? As coisas depois que você doa. Só porque sim. Vamos ver aqui o que fala da opala de fogo. E ela é roxa. Opala de fogo. Uma variedade rara de opala. Conhecida por seus pontos vermelhos. Eu acho que é um bom dia para a gente mineirar, então, galera. Já que os espíritos estão de ótimo humor hoje. Eu só preciso do meu machado de volta, né? Preciso esperar o machado voltar. Porque a gente foi upar ele para ele ficar fodão. Eu acho que dá para a gente talvez tentar chegar no fundo da mina normal. Ah, eu nunca lembro de pegar o cavalo. É verdade. Oba, livro? Tadinho. Eu sempre esqueço da canjica. Mas aí não é doação? O quê? Ah, lá para o museu? Você diz? Logo a canjica que eu fui esquecer, né? Você está mais lenta que o normal? Acho que é por causa da neve, não é não? Eu esqueço tanto do cavalo que eu nunca fiz um estábulo. É, eu achei que eu ia lembrar de usar ele sempre, mas parece que não. Eu esqueci todas as vezes. Deixa eu pegar aqui. Não tem semente. Tenho que comprar, então. É, realmente, Beli, você tem razão. Aí não seria doação. Eu também fico bem mais lenta no frio. Faz muito sentido. Não dá para ficar andando sem depois que se acostuma com a velocidade. Mas é porque, tipo, tudo que você tem que fazer, você tem que descer do cavalo. Ah, você está aqui agora, né? Eu queria vender para você. Se a pescaria quer aumentar, eu posso aumentar o estoque da loja. Então, tá bom. Queria vender as coisas para ele, mas ele não estava lá. Eu vou voltar para a minha fazenda, vender as coisas que estão no meu inventário e a gente vai para a mina. Nossa, mas demora mesmo. Ela anda devagar. É devagar. É devagar. É devagar. É devagar. É devagar, devagarinho. Sembora. Ah, deixa eu pegar a madeira. Não tem o machado. Ia falar, vou pegar a madeira de lei. Não dá. Droga. Ainda bem que na mina não precisa de machado, né? Ah, esse segura shift ela anda. Isso é muito doido, né? Em algum momento, será que precisa disso? Deixa eu guardar essa barita. Guardar esses daqui. Acho que não. Isso aqui é recurso, né? Vem que eu estou guardando certos recursos aqui também. Então, vou deixar aqui esses. Deixa eu pegar esse daqui daqui. Tem um ali. Vai por aqui. E o resto vai para o outro. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Acho que o resto eu posso vender. É, acho que eu vou fazer umas barras de ferro. Não. Tipo, ouro. Fazer umas barras de ouro. Ah, dá para ficar andando junto com o NPC. Aí você faz isso? Faz sentido. Pronto. Bora para as minas mineirar. Aperta Y. Verdade. Eu sempre esqueço disso. Queria testar? Eu acho que eu tenho que configurar, não é? Ah, não dá. Ele não pega, né? Ele teria que pegar automaticamente, né? Eu tenho que colocar assim, ó. Tipo. O correr é automático e andar tem que apertar um botão. Eu também acho. Eu acho incrível que seja assim. Todos os jogos tinham que ser assim. Será que a gente consegue chegar no último andar da mina? Vamos ver. Vamos ver. Ó. Não vem para cima, não, seus poucos. Peguei o timing. Opa, caixa misteriosa. Fazia tempo que não vinha. É, teria que ser um comando custom, né? Daí dá bastante trabalho. Tá meio tarde, mas é possível. Vamos torcer. Fragmento de osso. Nossa, eu fui de cabeça na gosma. Eu quero escada, por favor, me dê escada. O YouTube tá com o emote de Pride Month. Ai, que bonitinho. Que gracinha. Eu não sabia que tinha no YouTube também. É o mês do orgulho. Eu gosto dos emotes do YouTube. Ai, são bem bonitinhos. Pra serem emotes base, assim, já do... Da própria plataforma. Eu acho que eles são bem bonitinhos. Aqui embaixo a gente não tinha vindo ainda, né? Nesse andar todo vermelho. Era só ter seguido pro lado. Que raiva. Boa noite também. Tudo bom? É, então. O cocôzinho todo bonitinho. Eu amo esse. Esse é próprio do YouTube, Ana? Qual o grau do seu óculos? Eu uso... 4,25 no olho esquerdo. Com 0,75 de miopia. E 4 no direito. Buxim cheia, bão. Tamo bem, tamo bem. Muito frio. Tá ruim esse frio. Ai, ele tava escondido atrás de uma pedra. Eu tenho novas ideias pra matar o taro durante o sono. Nossa, eu precisava lavar meu óculos também. Porque eu nunca lembro de fazer isso. E quando eu percebo... Ai, é só quando já tá muito fodida a sujeira do óculos. Um bolo de caneca. Faz muitos anos que eu nunca amo bolo de caneca. Era do quê? Bolo de caneca é gostoso, né? E é tão prático de fazer. Mais alguma coisa aqui pra baixo? Não. Então vamos descer. É sabor caneca, né? Deu até vontade, não deu? Então, eu queria saber também. Eu não coloco o dedo no meu óculos. Por que o meu óculos fica tão sujo? Cheio de marca de dedo. Sendo que, tipo, mano... Eu não coloco o dedo no óculos. Faz sentido isso. Acho que enquanto a gente tá dormindo, tem alguém que vem, pega nosso óculos, enfia um monte de dedo. E depois... Ó, ele me deu debuff. Que vagabundo. Corre! Corre! A face, o face! O que é tinta de lula? Por que ele tinha tinta de lula? Pergaminho dos anões 3. Eu acho que eu não vou conseguir chegar no 120. Oi, Patrick. Ele tem muitas coisas. Ele é companheiro. O meu não tem emote gay. Será que não tem que atualizar o aplicativo? Não sei. Não sei se você tá pelo celular. Acho que não vai dar tempo, gente. Precisa de uma escada, jogo. Explode tudo. Eu nunca achei a escada com a bombinha. Só porque eu tava falando... Não deu tempo nem de terminar a frase. Vocês viram? Foda. É que é ruim descer sem ver o que tem no andar, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá, ó. Já tem a escada ali. Diamante. Oi, pamonha! No celular não tá? Ah, então pode ser por isso. Às vezes é só no... No PC. Bora. Será que dá tempo? 118, gente. Eu só preciso de mais dois andares. Ixi, meia-noite. Esmeralda. Sai, vagabundo! Não me bate! Não me bate! Quanto monstro? Para, 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 para. Ó, uma espada. Quanto geodo de magma. Essa gosma tem um coração. Ah, elas estavam fazendo um filho! Elas fizeram um filhinho e eu matei elas. O filhinho morreu. Meu Deus, é uma da manhã. Ah, gente, sinceramente, eu já estou pobre. Acho que eu vou morrer aqui. Vou arriscar. De morrer aqui na mina mesmo. Eu já tô pobre. O que é um peito pra quem tá cagado? É, a escada tá aqui. Eu vou descer. E ver se eu consigo encontrar o último. Vou tentar explodir aqui. E ver se eu não já acho a escada logo. Ai, eu botei uma bomba ali! Foi sem querer. Quanto bicho? Eu vou é morrer aqui na mina. A escada ali, gente. Eu não acredito. Anel de loba. Anel de espinhos. Nossa, gente. Tava ali do lado a escada, velho. Nossa, que tristeza. Que tristeza. Aloba. Ferramenta machado de aço. Agora a gente vai poder ir pra outros lugares. Vamos ver. Previsão do tempo. O tempo amanhã vai estar claro e ensolarado. Um tempo perfeito pro festival do gelo. O evento vai acontecer na floresta entre 9 e 14. Não se atrase. É ioba? Não loba? Seus espíritos estão de bom humor. E a rainha do molho hoje... Pudim de ameixa. Aposto que vocês estão salivando. Só de pensar nesse prato. Mas quem pode culpá-los por isso? As ameixas têm um gosto doce e floral. Com acidez na medida certa. Pra evitar cada uma das suas papilas gostativas. Vocês precisam experimentar. Nossa, vontade de jogar um Bomberman, né? Verdade. Eita, o que é você? Ah, o Pierre. Oi, Bela. Então, o seu primeiro ano no Validor Valeu está quase acabando, né? Se continuar comprando sementes aqui, sua produtividade dobrará no ano que vem. E eu tenho excelentes notícias. Venderei novas variedades de semente na minha loja ano que vem. Vou disponibilizar uma nova variedade por citação. Bem, é tudo que eu queria dizer. Até breve. Acho que eu nunca falei com esse cara fora da loja, assim, tipo... Sabe, eu nem pensaria em experimentar as sementes do meu concorrente. As sementes do Pierre têm a mais alta qualidade que você encontrará. Isso eu garanto. Não precisava me dizer. É, então, já passou um ano, gente. Que isso? Bela, leia essa carta pra obter instruções sobre como fazer uma refeição muito saudável. Ela vai lhe dar muita energia. Até breve. Ela me ensinou a fazer salada. E você tem sorte de eu ter encontrado você de noite passada. Você estava inconsciente e tinha alguém revirando seus bolsos. Não faço ideia do quanto tiraram de você. Essa pessoa fugiu assim que cheguei. Tenha mais cuidado. Pior que não dá pra saber quanto foi, né? Olá, Bela. Estava conduzindo um estudo de campo outro dia e achei esse espécime. Espero que você ache tão interessante quanto eu. Que isso? Concha arco-íris. É uma concha muito bonita. Vamos ver. Eu vou jogar fora essa seiva aqui. Pronto. Os melão. Não tira nada, não, quando fala isso? Olá, Bela. Amanhã vamos nos reunir na frente da casa da Marnie para o Festival do Gelo. É uma celebração de inverno. Vai ter boneco de neve, esculturas de gelo e uma competição de pesca no gelo. Chegue entre as 9h e 14h se quiser participar. Alguém. Claramente ele que me roubou, né, filantra? O Natal. Então é Natal. Nossa, eu tenho muito geodo para quebrar. Nossa, a musiquinha dessa parte do jogo é muito bonitinha. Tinta de lula. O Lula usou essa tinta para confundir os predadores. Tadinho, eu acho que o Linus não faria isso com a gente. Ele é legal. Adaga das sombras. Mais um de ataque ao segurar. Ah, eu tenho como vender isso aqui, eu acho, lá no véio da guilda. Muita neve, né? Será? Não tem, não? Não. Não. É a Haley, a reviradora de bolsos, né? Ela é uma otária. É verdade, né, Hiro? É verdade. Ah, meu Deus! O pintinho. É um patinho minúsculo. É nenê pato. É o meu pintinho, gente. Vocês gostaram do meu pintinho? Cresceu a outra vaca? Não, aí o profe não ainda tá nenê. Eu amo a cara das vaquinhas. Eu amo que elas ficam de linguinha de fora, às vezes. Elas só ficam com a carinha de feliz. Deixa eu ver se tem um columelo. Vamos lá no Clint, pra eu pegar meu machado. A gente tá indo te pegar, Oda. Cuidado. Eu lembro dessa concha arco-íris. Que isso? Como assim? Vou guardar a concha aqui. Vou vender o cogumelo, o queijo, o cogumelo, o cogumelo. Ó, o catrão de vinho. Tá. Acho que é isso. A pica de aço? É. Esse daqui é tudo lá no museu. Esse aqui a gente vai vender. Deixa eu pegar essa fruta aqui no canto. Eu quero chegar no último andar da mina. Minhoca. Tem mods que se você der uma machadada nos bichos, eles morrem e dropam carne. Um horror. Ué, mas tinha que ser assim sempre, não? Agora a gente consegue avançar naquela outra mina também, né? Por causa que era por causa de picareta que a gente não conseguia, né? Ou de machado, quer dizer. Machado de aço. Deixa eu ver. É 10 mil pra melhorar, né? Pro de ouro. Acho que a gente não consegue ainda. Porque a gente tá bem pobre. Fazer isso na Hayley? Tá, vamos ver. Acho que é a enxada depois a gente podia fazer. O que que precisa... Ah, quando você descarta um item, você recupera 15% do valor. Como assim? É uma lixeirinha que você joga fora as coisas? Não tem essa lixeirinha ainda, né? 10 sementes mistas. Minério. Ah, eu vi esse mod, gente. Que loucura. Ah, lixeira do inventário. Que doideira. Basalto. Outro basalto. Argila. O que é isso? Olho de trigue e pedra. Quanta pedra, né? Então tá, então. Então fazer o quê, né? Ganhar um monte de pedra. É, então. Se você vai jogar fora é porque não vale dinheiro, né? Então não vale muito a pena. Antes que você viva por aí com o inventário muito, muito cheio. Aí é bom porque, né? Quando você vai jogar fora... É... Por aqui nesse canto. Tirar o PC dali e colocar ali junto. Esse é o 4, não é? Acho que esse é o 2, esse é o 3 e aquele é o 4. Eu acho. Colocar outra coisa ali no começo. Não é nada a ver, né? Deixar aquele... Eu já sei, peraí. Pronto, a galinha fica no meio. Guia da linguagem Anã. O que aconteceu? Ela sumiu? Eu cliquei e desapareceu? O que aconteceu? Ah, tá. Guia do fabricante de bebidas. Tenho. Oi, aventura. Se você ficar lá, eu vou te banir. É... Ah, as bebidas. O cheiro complexo do levedo flutuando em um sótão de cedro. Os tons florais de lúpulo fresco antes do inverno chegar. Mas enfim. Você deve estar mais interessado no lado prático da fabricação de bebidas. Para ser um fabricante de bebidas, você precisa de um barril. Vou deixar que você mesmo crie o projeto do seu barril. Ele pode ser usado para fazer vários tipos de produtos. Se forem colocados vegetais dentro, o barril produzirá suco. O suco é o que menos demora para ser feito. Se for colocado trigo no barril, ele produzirá cerveja. A cerveja demora um pouco para ser produzida, mas é bem lucrativa. Colocar lúpulo em um barril produzirá a amada Pale Whale. Coloque frutas no barril para fazer vinho. O vinho é o que mais demora para fazer, mas é um bom vinho feito do melhor fruto e é muito valioso. Seja paciente com o seu barril. Você saberá que está tudo pronto quando o barril estiver totalmente parado. E beba com moderação. Caso contrário, você poderá se arrepender. Cadê? Está aqui? Não, onde? Aqui? Ensina... Mas o que isso muda? Eu consigo realmente ler os pergaminhos? Será? A ventura vai levar Ban por amar demais. Como se... Olha, ele está escrito que é a linguagem dos anões. Olha, eu acertei a ordem mesmo. Não, esse é o 4 e esse era o 3. Eu posso falar ananês agora. Ananás. Peraí agora, então. Eu estou entendendo o que a Ana está falando, gente. Está tudo bem. Já está, então, dentro do... Tudo dentro dos planos. Peraí, então. Eu vou vender essas sementas mistas de flores? Não, não vou, não. Acho que dá para guardar tudo isso aqui, vai. Esses dois aqui. Esses dois aqui. Essas sementes aqui. Não, vou plantar essas sementes aqui. Pega o Kanjika. Verdade, meu filho Kanjika. Eu sempre esqueço. Vamos pegar o Kanjika, vai, gente. Tadinho. Abandonado. Bora, filhão. É que o Kanjika com o Kanjika tem vários cantos que ele não passa. Isso me deixa um pouco estressada. Será que agora eu consigo quebrar isso aqui? No celular ele passa em tudo? Aqui não passa, não. Tem muita coisa que não passa. Aê, um monte de madeira de lei. Agora sim. É, então. Aí ele fica empacando. Não é bullying. Eu o amo. Mas é difícil. É só deixar tudo previamente limpo? Não necessariamente. Tem lugar na cidade que ele não passa, de qualquer forma. Cadê a acessibilidade nessa fazenda? Para o cavalo gordinho. É, agora dá para ir no bosque. Eu quero ir lá. Só quebrar as madeiras de lei aqui. Porque madeira de lei é difícil, né? De conseguir. Então, a gente já vai quebrando para pegar sempre. Oi, Django. Tudo bom? É o bosque do sem lacres. Caralho! Olha a minhoca ali. É aquele evento que o Pierre tinha falado. É de noite e amanhã. O evento da neve, você diz? Vamos. Chega dessa geração, Oak. Eu não aguento mais lacrar. Olha lá, pulandinha. É verdade. É a moça que vende coisas. Vamos ver o que ela está vendendo. Suco, semente de batata, taco de peixe, muda de laranjeira, albacória. Peixe prefere zonas de temperatura entre água fria e quente se encontram. Mexido de legumes, muda de romanzeira, doce de oxicoco, tilapia, cadeira para o café da manhã, espantalho raro. Ah, eu queria esse. É de neve, mas eu não tenho dinheiro. O catálogo retrou 110 mil. O porco, eu amo. Ele é muito maneiro mesmo. Pena que estou pobre, amigos. Uma pena mesmo. Foi ela que deu o outono para ele? Boa, Django! Que bom! Eita, aqui tem bicho. Que legal, é uma área nova. Uh! O cavalo não pisa nas gosmas, não? Madeira de lei todo dia, mas eu já tenho madeira de lei todos os dias. Na minha fazenda tem. Ah, entendi, Ana, entendi. Canole do velho mestre, sempre em busca do sabor mais doce. Será que eu tenho que trazer frutas docinhas para ele? Tipo assim? Não, acho que não. E a madeira do crime, como que consegue? Eu estou no caminho. O caminho do Canole mais doce. Eu vou ter que fazer alguma receita, talvez, para trazer para ele. Ele quer o mais doce. Tem um lago especial aqui. Isso era um lago, eu achei que era um caminho. Vamos ver o que tem aqui de peixe. Caraca, Tucas, agora tudo faz sentido. O martelinho do juiz é feito de madeira de lei, gente. Madeirão. Faz muito sentido ele chamar madeirão. Gente, por que vocês estão me dando spoiler? Se vocês sabem que é spoiler, hein? Essa floresta fica tão bonitinha no inverno. O jogo todo fica muito bonitinho no inverno, né? O picão verde e o madeirão. Será que só tem madeirão aqui? Eita, um baú. O peixe está morto já, né? Ele nem mexeu. Ele está assim, ó. Carpa. Era uma carpa com muita preguiça de viver. Um livro perdido. Era um pneu. Se substituir o martelo por outro que não seja de lei, as decisões do juiz vão serem válidas, sim. Sabia? Ele já estava querendo ir, ele só estava me leve. Por favor, eu não aguento mais viver num lago congelado. Sou apenas uma carpa indefesa. Madeirão. Eu adorei o madeirão. A gente vai ter que deixar para explorar a mina outro dia, que já está boa tarde, né? Agora que eu reparei. A gente ia na mina hoje, ver se a gente chegava no 120 e não deu certo. Imagina nada desse frio? Que coisa horrorosa. Pior que tem gente hoje em dia que acredita, né? Que ficar mergulhando em água congelada e tal. Ou uns negócios assim que faz bem para o sistema nervoso, não é? Mas dizem que não tem nada exatamente comprovado. Mano, esse peixe ele não estava querendo também beber, não. Tá, agora eu sei que tem uma passagem secreta e claramente é por aqui. Porque tem um espaço aqui. A galera nórdica? Nem sei se é a galera nórdica exatamente, viu? É uma galera aí doida. Olha, será que... Eu buguei o jogo, não consigo passar. Será que é do lado aqui? Às vezes não dá para passar com o cavalo. Prefiro meu cobertor também. Madeirão? Acho que não precisava no centro. Tadinho do canjica. Ele tem um grande popô. Aqui. Uma gosma na espreita. Ela estava só esperando para eu poder me atacar. Que pilantra. Eita, tinha uma gosma ali. Não acredito que tinha uma gosma ali. Ah, mas é uma passagem secreta bem das michurucas, né galera? Cadê o Gabs para defender o banho pelado, eu ia falar. Ou banho gelado. E a música acabou. Aí fica o jogo, o maior silêncio da porra. Isso é uma coisa que me congola muito no Star de Valer. O banho pelado? Eu sou contra, gente. Vocês não são contra? Será que o ratinho está lá? Eu quero dar um oi para o ratinho. Ratinho, nho. Rapaz. Nossa, Mica. Coitado. A borboleta que brilha. O banho com capa de chuva para não se molhar. Faz sentido. Chapéu. Não dá para chegar no ato com o cavalo. Não. Cadê a música? Jogo dos infernos. Boné velho, gravata da sorte. Margarida, trope clipe. Toca azul. Eu amo a fala do rato. Oi, oi. Toque, toque. Tem moedinha? Que bom. Eu vender chapéus. Eu amo. O rato para mim é o melhor personagem desse jogo e nada me convence do contrário. Tem moedinha? Eu vender chapéus. O criador ia colocar o anel de música, mas ele descartou essa ideia também. Porque era a melhor ideia, mano. Porque, mano, para mim não tem sentido o jogo ficar em silêncio do nada. Sério, eu acho muito sem sentido. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu tenho de reclamação desse jogo. Inclusive, falando em anel, qual é aquele anel que a gente aprendeu? O anel de ioba, no caso, que não é de loba. Protege ocasionalmente o usuário de dano. Ou ocasionalmente, não, o de espinhos. Quando inimigos te machucarem, eles também receberão dano. Quais anéis que eu estou usando? Eu estou usando o imã, o raio para coletar itens, e uma luz constante aumenta o caso da coleta de itens. Ó, só silêncio, assim, sabe? É muito Minecraft-like isso de tocar aleatoriamente as músicas, sim. Mas eu acho que é uma coisa que me incomoda profundamente num jogo. Olha como fica silêncio. Às vezes o silêncio é gostoso. Às vezes. Mas não sei se quando eu estou jogando isso aqui eu quero que fique em silêncio, sei lá. Eu acho que, tipo, eu tinha que ser a opção você desligar, entendeu? O silêncio ser parte da sua escolha. Se você quer ou não, e não ser aleatório, sabe? Às vezes no silêncio da noite. Eu fico aqui farmando alcatrão. Dá para entrar aqui quando eu estou de noitinho, assim? Dormir no chão faz bem para as minhas costas, pois eu vou te dar uma flor. Que achado! Fico sempre feliz em comer comida selvagem. Obrigada. De nada. Onze e meia da noite eu apareço na casa dele para dar uma fruta. Tipo, normal. Eita, porra! Que susto! O que foi isso? Acho que era um coelho. Aquilo não é venenoso? Talvez. Era um coelho? Ai, que susto! É, então tem que tomar cuidado com não encontrar ele fazendo isca, né, gente? Nossa, esse aí foi traumático, tá? Não queria lembrar não, obrigada. Mas foi horrível. Estou andando por aí procurando minhoca. O barulhinho das patas. Toma uma fruta 100% não envenenada. Boa noite. E vou embora. Pô, Tucas, legal. É bom. Que lembra a gente... Essas coisas que marcam a gente, sabe? Tipo, o professor cantando certas musiquinhas e tal. É uma coisa que marca muito. Tem coisa que eu lembro da escola até hoje. Porque o professor cantava musiquinha. Eu planto essas sementes de mogno? Eu planto essas sementes de mogno? É, então... Aí na hora da prova, vocês lembram onde é o leste e o oeste, gente? Oi, Polly. Tudo bom? Deu duas da manhã, eu não vi. Achei que era mais cedo. Ops! Eu tava até mó cedo, entendeu? Então tá tudo bem. Ficar passeando. Ah, na minha época era Xerela o nome, Gabi. Eu lembro do meu professor de geografia que tinha uma música pra decorar cada estado e capital. A do Amapá era... Tá vendo aquela lua que brilava no céu? Não sei o nome da música. É do... Exalta Samba, é isso? Vai nevar amanhã. Ah, sinto um novo telespectador. Os espíritos estão muito felizes. E... Vivendo da terra... Algo show alguma semente cortando madeira? Você pode plantar lá no chão uma nova árvore e nascerá. Seja criativo. É... Tá. O evento é de que horas? De que horas? Das 9 às 14, né? Churréia. É do Tiaguinho. Olha, nasceu. Nasceu. Nasceu um monte de coisa. Melão poeiro. Quanta coisa. Como que nasce a raiz pra fora assim, né? Tá. Bela, alguém deixou você na clínica a noite passada. Você desmaiou de exaustão. Tome mais cuidado e vá pra cama em um horário razoável. Estou cobrando 322 ouros pra cobrir suas despesas médicas, doutor Harvey. Nem curou a minha exaustão. Esses doutor de hoje em dia, viu? Mas assim, tudo bem. O importante é que ele não me tirou mil ouros, entendeu? E assim, ele... Coitado. Eu plantei ali sem querer a semente. Ô, meu Deus. Ele... Ninguém vai na clínica dele nunca, sabe? Então, eu acho que... Tadinho. Ele merece algum cliente de vez em quando. Né? Não precisa de melão poeiro, no... Eu dormi na neve, né, mano? Deixa eu deixar uns de ourinho assim. Florzinha, eu já tenho. Três raiz de um velho. Pronto. Todos vão na clínica? Mas ninguém fica doente nesse lugar. Ele vive falando que não tem cliente o suficiente? Você desmaia em qualquer lugar e tem alguém que te encontra na rua de madrugada. Tipo, parece que tá todo mundo te stalkeando o tempo todo, né? É meio assustador se você parar pra pensar. Eu tenho certeza que esse doutor, ele... Ele machuca as pessoas de propósito pra elas irem se curar na clínica dele. Eu tenho certeza. Ele mesmo falou outro dia. Se eu fosse ele, inclusive... Eu faria isso? Eu não tenho cliente? Eu venho na água dessa cidade toda. Porque eu tenho certeza que é o plano dele. Tá? É isso. É isso. Olha a estátua de galinha. Não, mas agora falando sério, ele mesmo falou outro dia. Tipo, gente, eu não tenho clientes o suficiente. Nossa, você casar com ele e ele te cobrar é foda. Aí é puta merda, né? Ai, o buprofeno cresceu. Ai, o buprofeno cresceu. Eu também, a gente vai ter que fazer mais uma máquina de leite. Como que faz máquina de leite? De queijo, quer dizer... Barra de cobre, madeira, madeira de lei. Vamos fazer depois, então. Evento, eba! A gente já vai lá. Eu só vou pegar minha galinha daqui. Leite de buprofeno. O barulho do pato. Quack. Por que eu nunca consigo maionese roxa? O que eu preciso fazer pra botar... Conseguir maionese roxa, gente? É o patinho lindo. Não fala assim. Mas o achocolatado não é tirado da vaca marrom? Como assim eles pensavam? Ovo roxo? Mas eu vivo fazendo... Coisa... Pegando ovo roxo. Pra fazer. Pronto. Roxa é a qualidade, a estrelinha. Não dá pra fazer? O negócio melhor que dá pra ter não é o roxo? Como que faz pra ser uma qualidade melhor do que isso? Ah, ovo de ouro. Pode ser, tem isso, né? Já vi. A Hannah tá chorando. Vamos lá, no festival. Não é spoiler não, que eu já sabia que tem. Vou entrar na competição de pesca no gelo hoje. Por que não? Ah, gelo. Um lindo material pra esculpir, mas muito pouco durável. Acho que isso torna essa arte ainda melhor. Mas é muito difícil ele perder. Desculpe, mas fazer parapeitos de neve requer toda a minha atenção. Ah, parece uma coxinha. É pera de gelo. Se dependesse de mim, provavelmente faria um festival da pizza em vez disso. Dá pra entrar nos... Não. Minha esposa me arrastou pra fora no frio pra isso? Eu já disse a você como eu e o Jorge nos conhecemos. Ele me acertou com uma bola de neve nesse mesmo festival. Naquela época ele era um cavalheiro e veio perguntar se eu estava bem. Hoje em dia ele não é mais, né? Vocês viram? Não sou muito criativa quando se trata de bonecos de neve. Essa neve é tão fria que não consigo mais sentir os meus dedos. Eu gostei do bonequinho deles. O que você acha do meu capanga de neve? Eu não acho o inverno tão ruim. Brincar na neve pode ser divertido. Não vejo problema em fazer bonecos de neve, mas estou ansioso mesmo pela primavera. Nossa, esse boneco de neve precisa de plástica. Quem fez isso? A Emily começou a me ajudar sem eu pedir. Será que isso significa alguma coisa? Eu planejo ganhar a competição de pesca no gelo. Se bem que vai ser difícil vencer o Will. Ele faz isso dia e noite. Que tipo de homem de neve devemos fazer? Um clássico. Nariz de cenoura, gorra e cachecol. Algo descolado. Antenas de gelo, olhos de pinha. Bonecos de neve são chatos. Mostre a sua criatividade. Algo descolado. Certo, parece divertido. Quero dar a ele um nariz de cenoura. Gente, festa no meu iglu. Tragam seus puffles. Tá? A floresta fica linda no inverno, não acha? Como vai ser inverno, Bela? Bem-vinda ao festival do gelo. Eu vi um peixe ali embaixo. Frio? Não, não sinto frio. Ei, Bela, você vai entrar na competição de pesca de gelo? Ah, eu não. Eu não sei pescar. O porco de roupa de inverno. Espantalho raro. 5 mil. Tá mais caro do que ontem. Boa noite, boa noite. Árvore da estrela de inverno. Eu quero uma árvore. Papel de parede. Sonhos congelados. Ficam fofinhas, né? Tapete gelado, mesa de jantar, arandela. A gente não tem muito dinheiro, aí é que é foda. É, já pega os pisca-pisca da árvore, né? Eu acho que eu vou comprar a árvore da estrela de inverno, gente. Mas eu queria o espantalho raro, porque eu tô colecionando os espantalhos. O que eu escolho? Desculpe por não ter comida. Espere até o festival da estrela invernal. Você vai ficar cheia por dias. Temperaturas extremas podem desgastar mais o corpo. Então aqui são-se bem. Aproveite o festival. Sinto-me mal pelos pobres animais morrendo de frio por aí. Ei, Bela, pronto pra pesca no gelo? Sim, e vou dar o meu melhor. Esse é o espírito. Ah, sabe? Acho que eu já deveria ter usado uma jaqueta. Aí eu tenho que pescar aqui nesses lugares? Dá pra pegar ano que vem o espantalho? Vou pegar a árvore, então. Pode deixar que eu vou esmagar eles na competição. Pronto. Já estamos pobres mesmo. O destaque de hoje do festival é a competição de pesca no gelo. Nós arrumamos este lago congelado e o enchamos de peixe. Me avise quando estiver pronta pra competir. Bora. Pega ele, frita ele, faz por ele. Certo, pessoal. Vamos começar a competição de pesca desse ano. Participantes, o objetivo de vocês é pegar o maior número possível de peixes em dois minutos usando as varas de pescar fornecidas. Vocês precisam pegar os peixes desses buracos no gelo. Bem, está todo mundo pronto? Comecem! Eita, quase que foi. Tem mó pouca gente participando, como assim? E aí? Um peixinho. Que lago é esse? É do festival, né? Esse lago que surge do nada, né? Eu gostei desse peixe, eu não preciso fazer nada. É que continue assim. Aqui é chão, eles fizeram o lago, exato. Eles criaram o lago. Tipo, eles cavaram de ontem pra hoje e fizeram o lago, entendeu? Que é assim, a galera é foda, trabalha muito. Isso que é o lago artificial. É por quantidade de peixes, né? E não por, tipo, qualidade ou... O tipo do peixe, nem nada, né? Amanhã eles vão tampar de novo, exato. Boa. Cinco, hein? Vamos. Será que a gente consegue uns seis, pelo menos? Sete? Acho que sete não vai dar. Seis. Vai dar seis peixes, só. Mais um, mais um, mais um, por favor. Mais um, mais um. Não vai dar. É. Droga. O tempo não para, é... Cazuza. Vamos ver. Nossa, é muito peixe. Náusea, o cheiro. Agora, o vencedor da competição de pesca no gelo desse ano é... Bela com um peixe grande, pegajoso e seis. Aqui vai ser o prêmio, aproveite. Chapéu de marinheiro, isca artificial, anzol farpado e ímã. Bem, esse foi o festival de gelo desse ano. Obrigada a todos por virem. Agora vamos soltar esses pobres peixes. Pô, soltar os peixes. E aí, já acaba o festival? Não acredito que ganhei. Bom, hora de ir pra casa. Eu odeio que o festival, ele gasta o dia inteiro. Eu quero pôr esse chapéu de marinheiro em algum dos meus animais. Dava pra fazer a janta de todo mundo com esse... Nossa, ficou bem na entrada da fazenda. Pera aí. Eita, o que foi isso? Tem uma placa aqui. Pera aí que eu vou tirar essa placa. E colocar a árvore de natal bem na entrada mesmo. Aí eu corto essa daqui. Pra ela ficar mais aparente. Dá pra pôr dentro de casa? Não, mas eu quero deixar fora. Eu acho que fica mais bonitinho. Aqui fora dá pra ver melhor. Tipo, você chegar na fazenda e já dar de cara com a árvore, não é? Mas legal. Eu acho que fica mais pouco. Mas é meio triste, né? Os festivais fazerem isso. Só acabar com o dia inteiro de uma vez. Tá cheio, né? Deixa eu escolher algo. Guardar esse azalfarcado aqui. Desmatando as árvores de verdade e colocando o artificial. Sim. É, eu acho que se o festival começa às 15, não devia acabar o dia... Tipo, durar o dia inteiro no jogo. Eu acho que ele devia acabar, tipo, sei lá... 5, 6 horas da tarde, sabe? Pronto, é o lugar pra fazer xixi no mato aqui, ó. Se você quer fazer xixi no mato, tem que ser ali. Tá, vamos lá. Deixar esse chapéu de marinheiro aqui. Ah, vamos dormir, né? Amanhã a gente faz alguma coisa, então. É aqui agora, conste. Descobriu, né? Eita. Ah, é que a gente conseguiu a plantação e o cultivo, né? É verdade. Vou comprar mais sementes amanhã lá na loja do Pierre. É quarta-feira, quer ver? Não, é terça. Ufa! Oi, 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 oi! E o inverno é muito bonitinho, né? Eu tô gostando. Todo dia vai nevar. Neutros, tá? Um dia tranquilo. A rei de manual! Oi, Bapu! Sejam bem-vindos! Oi, 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 oi! Como vocês estão? Quanto colo melo? Ah, vai automático? A gente tava nessa dúvida se é automático ou não. Legal. Sejam bem-vindos, gente. Tudo bom? Não. Como que vocês estão? Ué, elas não comeram ontem? As vacas não comeram ontem? O que tá acontecendo? Minhas filhas estão fazendo greve de fome. A gente tá no inverno, gente. Eita. Ontem eu tive que clicar e hoje foi direto. Então deve ser aleatório. Tem dia que vai, tem dia que não. Aí, ó, um monte de coisa do Streamlabs, meu Deus. Surtou, surtou. Obrigada, gente. Valeuzinho aí por quem tá se inscrevendo no canal. Fico muito feliz. O bote doidão. Ah, em dia de evento elas não comem? Que coisa doida. Que linda a sua bonequinha do jogo. Obrigada. É que nem impressora, funciona quando quer. Essa descrição é muito boa, porque realmente... Tá aí uma coisa que, nossa senhora, é temperamental. Impressora. Oi, 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 Bapu. Sejam bem-vindos, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estou julgando Stardew Valley aqui o inverno pela primeira vez. Bonitinha, quem tá indo de Nanners? Tá, eu vou lá na cidade comprar mais sementes, então. Impressor é o início da revolução das máquinas? Mano, sim. Faz todo sentido. Porque, mano, o impressor é um negócio que nunca funciona. Como pode? É, gente, é a primeira vez que eu tô jogando. Cuidado pra não darem spoilers, tá? Três cafés. Yasmin! Obrigada pelo sapinho. Raveno, obrigada pelo sapinho também. Vitor e Rino, obrigada pelo sapinho. Vamos que vamos, galera. Bora que bora. Brigadinha pelos sapinhos, gente. Valeu. Fico muito feliz com tantos sapinhos lindos no meu chat. Oi, oi, oi. Eu procuro uma geleca extremamente rara e poderosa conhecida como ectoplasma. Ela pode ser achada em fantasmas mortos. Ai. E aí a outra da gosma prismática. Ah, não sei. Oi, Yasmin. Faz tempo que eu não vejo seus livezinhos. Faz tempo mesmo. Sempre bom novos sapinhos. Vou pegar dos fantasmas, então. Vamos lá comprar semente de inverno pra gente fazer umas plantações boas. gosma prismática é muito difícil. Mano, teve uma vez que a gente ficou muito tempo procurando e não achamos, né? Preciso de lula, se não for inconveniente. Pierre ficará feliz. Tem que pescar a lula ou tem que só entregar pra ele? Traga lula para Pierre. Então fala que eu preciso pescar, né? Então eu já tenho, acho que uma lula. Ah, ele não vende semente, né? Ixi, é mesmo. Só semente de grama. Droga. Aí isso complica bastante a nossa... A nossa... Nossa, o quê? Dá pra pegar essa árvore aqui? Não dá. Inverno não vende semente, é? Então eu descobri isso já. Esquecido. Eu achava que vendia pelo menos, sei lá, semente mista, alguma coisa assim, sabe? Mas não. Acho que eu não sei também fazer, né? Semente mista. Deixa eu ver de inverno. Aqui. Sementes antigas. Silvestres de verão. De inverno aqui, ó. Ah, e eu vendi tudo, esses negócios. Mas eu acho que eu consigo fazer. Eu acho que eu tenho lá em casa. O ônibus não desbloqueia ainda, não. Uma pedra. Eita, o que é isso? Sexta-feira, 12, sábado, 13. Festival da Lula. Um festival de dois dias de pesca de lula. Se você conseguir alcançar nossa meta diária de pesca, prêmios te aguardam. Qualquer item pessoal encontrado perto dessa placa vai ser levado ao achados e perdidos. Que doideira. Eu queria cortar a árvore de Natal pra ver se eu podia pegar pra minha casa, entendeu? Isso que é pra Ashigan. É o festival do Lula. É da atualização também? Não tinha antes? Lula é só de noite, né? Que dá pra pescar. Que a gente precisa entregar uma pro PR, mas eu acho que eu já tenho lá no meu inventário. A gente vê se tem. Oi, 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 oi. Tem isca de lulo? Puts, pior que... Que... Eu só tenho uma, Lula, eu acho. Os festivais são novos. Legal! É, você viu? Abandonou a gente, né, rato? Mas o importante é que você reapareceu. Está tudo bem. No celular tem bastante coisa, né, Gabriele? Mas estavam falando aqui que tem muita coisa que não tem no de celular também, o que é meio triste. Você mesma que faz a personagem? Sim! Você pode fazer, tipo, toda a caracterização. A cor do olho, a cor da pele, a cor do cabelo, tudo. É bem legal. E o tipo do cabelinho também. Oi, 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 oi! Oi, oi, quem está chegando? Tudo bom? Então... Deixa eu ver. Precisa de coisas... Todos aqueles itens de inverno, né? Ô, meu Deus. Esses daqui, ó. Acho que esses daqui. Eita! Aqui. Vou fazer 20 sementes de inverno. É, então. A atualização, ela deixou o jogo bem diferente, né? O solo já está regado aqui, galera? Semente de mentos. Parece, né? Ano 1, ano 1. É a primeira vez que eu estou jogando. Primeirinha. Fica mais escuro. Meu, não consigo ver onde que fica mais escuro, sério. Vocês falam que é muito visível e tal, mas eu acho que é muito difícil de enxergar quando... Quando está... Quando está... Regado ou não. Muito difícil. Oi, Padro! Melly, brigadinha, meus cinco, meus sapinhos! Ah, que gracinha! Obrigada, meu amor. Eu fico muito feliz. Obrigada mesmo. É, tem umas sementes que mudam de cor, né? Isso eu já percebi. Ah, vamos lá na mina, então. Ver se a gente chega no 120. Todo dia de manhã rega mesmo sem semente, né? Então tá. Eu vou jogar fora essas sementes aqui só para não ter que ir lá na caixa. Novos sapinhos! Eu amo, amo meus sapinhos! Eu acho que eu ganhei sapinho? Pois é, ganhou mesmo. Sapinhozinhos. Eita! Camisa de homem das cavernas! Que bonitinho! Odeio ter que ficar vendo a TV. Baixei o mod só para isso. Aí ele aparece de manhã para você? As coisas? Sem você precisar olhar? Oi, 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 oi! Quem tá chegando? Tudo bom? Boa noite! É bela também, a nossa personagem. Ah, antes? Deixa eu ir lá na guilda vender essas adagas para ver se eu consigo vender. Peraí. Não sei se dá. Aparece embaixo do dinheiro. Isso é bom, isso é bom. É um mod que, tipo, ele não é absurdamente absurdo, né? De se usar como se fosse uma coisa assim, nossa, estou estragando a gameplay usando esse negócio aqui que é muito roubado. Ai, Mari, pior que eu gosto, mas eu nem tô focando nisso, porque eu não tenho nem tempo de lembrar, sabe? Das roupinhas. Mas quero mais pra frente conseguir. Ai, meu Deus. É só não esquecer, pra não esquecer qual era a sorte do dia, isso é bom. É, tipo, não é um mod de dinheiro infinito, sabe? É só um mod de facilitar um pouquinho a vida. Porque leva um segundinho pra olhar, sabe? Mas é, né, trabalhosinho ficar fazendo isso sempre. É muito prático, eu gostei, eu gostei. Eu tô jogando 100% sem mod, gente. Não tem mod nenhum no meu jogo, porque eu pensei, ah, é a primeira vez que eu tô jogando, sabe? Eu quero que seja a experiência mais básica o possível pra eu ver do que se trata o jogo, sabe? Tem uns mods de estética muito bonitos. Às vezes aparecem pra mim umas fotos de uma galera, ah, olha aqui como tá o meu Stardew Valley e tal. E eu fico babando, o que é muito lindo. O pessoal faz cada coisa, é tipo Animal Crossing, né? Que é, nossa, o pessoal decora de um jeito que você fica impressionado. Toda medieval, que legal. Eu tô gostando, eu tô gostando. Já escolheu seu romancezinho? Olha, por enquanto, com quem eu tô me dando melhor tá sendo o Elliot. Ele é quem mais a gente tem amizade aqui no jogo. Ai, a Gosma tá viva ainda. Eu não sei se é exatamente quem vai ser meu par romântico, entendeu? Mas, por enquanto, é a quem a gente tem mais amizade. O cabeludo. Vou pôr uma bomba aqui. Isso, tá acontecendo de forma natural, entendeu? Nossa, eu vi as minhas, esse mod de maconha. A gente tava comentando disso agora há pouco. O pessoal tava postando no Twitter, né? Que tá usando o mod de maconha. Sebastião e Jorge melhores opções. Quem que é o Jorge? É o velho? Mas o Sebastião, ele é muito chato. E ele fuma. Não gosto de fumante. Jogo de plantar, né? Faz sentido. É o velho. Botar o mod só pra casar com o velho. Mod de pegar casada. Eu odeio esses morcegos. É, e ele é mó adolescente, né? O Sebastião, ele passa essa vibe mesmo. Bem adolescente mesmo. Ai, vou descer, foda-se. Queria pegar o mago. Dá pra baixar mod pra isso também, né? O Sebastião é bonzinho. Eu acho que dentre as opções dos meninos que tem, ele é um dos mais bonzinhos que tem. Assim, ele é mais de boa. E ele me passa uma vibe menos adolescente que o emo também. Ah, tem mais coisa aqui pra baixo. Um mod de romance entre os moradores da cidade. Sem você participar do romance, assim, só pra você observar, tipo, uma novela. Mod pra casar com o olhinho. Eita! É o último andar! 120! Uma chave de caveira! Você não sabe pra que isso serve, mas parece importante. Agora está na sua carteira. Finalmente! Descubra o propósito da chave de caveira. Eu não sabia que era o último andar! Que legal! Tem mod de fofoca e novelinha? Chocada! Chave de caveira! Será que é naquela caveirona doida lá? Que tem na pedreira? Tem um mod muito fofo que coloca o Sebastião e o Semi em uma relação amorosa. Ah, mais que amigos! Friends! Ferramenta pré-histórica. Tem mod pra tudo nesse jogo, né? Achei que até os 500. Eu imaginava que era mais ou menos até aqui, assim. Mas eu achei que ia até... Talvez até os 150. Amizade. Aí a Peach e a... A Daisy se beijando, né? Que gosma forte! Não morre, não? Ai, eu defendi! Amigos que se beijam. Eles são mais que amigos, eles são amigões. Bromens. Acho que tá meio tarde pra eu estar aqui, né? Tinha um canto que eu não conseguia entrar e aí eu melhorei o meu machado pra isso. Por isso que eu vim aqui. A caveira maluca, engraçada. Que só faz... Quando ela morre. Ah, não! Era a pica reta! Eu precisava melhorar a minha pica reta. Então é esse o objetivo, gente. É juntar dinheiro, 10 mil, pra gente melhorar a nossa pica. Ela dá a cambalhota assim, você mata ela, ela faz... E vai embora! Sai, gosma maluca. A gente vai melhorar a nossa pica, então. Oi, Maria! Seja bem-vinda! Tudo bom? Melhorar a nossa pica, gente, não é? A gente tá no YouTube no... Vou falar do membro de dois meses de novo. É, parece que você só deu uma porradona nela e ela saiu voando, né? Boa noite, Mel! Beijinho! Chegou no último nível com a picareta de ferro? Sim? Eu não sou lá a maior melhoradora de ferramentas, entendeu? Bora pra casa. Eu vou plantar essas seis sementes pra gente... ter mais coisinha. Dá pra mudar o nome, gente. Não se preocupem. Você muda o nome... Tem um comandinho, chama exclamação nick. Aí você consegue mudar o seu nominho? Porque normalmente usa a conta Google aqui pro chat, né? Aí... Desse jeito você consegue deixar... Um nickzinho sem precisar mudar o nome na sua conta. Tipo, só pro chat da live. Previu a pergunta do cara. Você viu, mano? Nossa senhora! Deixa eu deixar aqui a roupinha. Até agora aquele manequim amaldiçoado ali não fez nada, né? Ele tá de boa. Ele tem nome? Qual que era o nome? A gente deu um nome pro nosso manequim? Ou será que fez e não deu pra perceber? Ai meu Deus, é mesmo? Será? Será que fez e não... Ele andou pro lado, não andou? Gente, ele andou pro lado. Ele tava do lado do vaso. Ele andou. Eu acho que ele andou. Amanhã será um dia lindo e ensolarado. Os espíritos estão perturbados. Gente, ele andou? Ele andou. Isso é bizarro? Aconteceu nada. Ah, ele me deu vários fragmentos de osso. Obrigada, rocambole. Ele tá atrás de mim. Ah, tá, Bel. Foi a terra girando que mexeu ele, gente. Duh. Que demora pra chocar nosso ovo de dinossauro, gente. Onde ele pega esses ossos? Ó, não sei dizer, mas até agora não sumiu nenhum animal da nossa fazenda. Então é isso que importa. A terra gira? Será? Então, isso que é foda. A gente só alimenta ele com água, né? Da fazenda da Marni, será? Pode ser? Ele vai lá toda noite, todo dia no caso, e come os bichos da fazenda da Marni. Que horror, né? O que que elas me deram ovo prateado hoje, hein? Sendo que eu estou dando amor e carinho todos os dias para minhas filhas. Tá todo mundo cheio de amor. Pra vender esses ossos. É, pode ser coisa da mina que escapa, né? Ah, é, gente. 11h58. Agora. Peraí. Eu vou guardar isso aqui no baú. Esse alarme, ele é muito de trauma, né? Som do jogo parecia, né? Esse blam, 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 blam. Peraí que eu só vou vender as coisas. Dando gatilha. Aqui tá na hora de acordar, gente. Tá cedo. O alarme é pra vocês acordarem. Mas peraí que eu já volto, gente. Vocês me dão cinco minutinhos? Rapidão. Já vem. Voltei, gente. Oi, oi. Eu tava tentando colocar o texto em Comic Sans, não consegui. Não ia dar tempo, ia dar meia-noite. Eu nem consegui colocar o texto em Comic Sans. Aí eu achei que o texto não tava nem aparecendo pra vocês. Eu falei, ah, nem vou colocar então, vai. Aí quando eu vi, ele já tava escrito mó grandão na tela. Já volto. Aí eu, ah, então vai ficar assim também, foda-se. Espalharam mentiras em mim. Em mim, não sobre mim. Como diminuir a ponte? Eu tava exatamente assim. Como que diminui a ponte? Ai, foda-se, viu? Feliz 32 anos! É verdade que você tem 72? Eu tenho 72, gente. Eu tô idosa já. Em cada perna. Tá foda, gente. A idade chega pra todos, né? Não tem o que fazer. 72 ou 72 mil? 72 mil. Tá, agora a gente tem que achar como que melhora o negócio lá do esqueleto, né? Como que melhora? Não. Pra que serve a chave do esqueleto? E eu preciso... Uma minhoca ali. Eu preciso de 10 mil ouros pro Clint melhorar a minha picareta. Eu tenho mais que 3, eu também. Segredo, gente. Sem spoilers, hein? Não me contem, eu vou descobrir. Não comemorar o seu aniversário é... Quer dizer que você não vai ficar mais velho? É segredo, é segredo. Uau, uma coxinha. Ou lamito. Lamito é tipo... Não, pera. Vou reformular minha frase. Se eu escolher um cômodo pra deixar essa pedra, tipo, na sala da minha casa, ela vai ser um salamito? Tá, agora eu preciso achar a gosma prismática, né? Não, vai. Essa foi boa, essa foi boa. Essa foi boa, foi bem pensada. Vocês não podem me jogar por fazer piadas ruins, tá bom? Vocês também fazem. Porra, falta 1.500 só pra eu conseguir o dinheiro suficiente pra pegar a picareta. Será que eu não consigo aqui agora, vendendo peixe? Mas a gente é você. Que é isso? É minha mãe me dando bronca? Mas você é todo mundo? Eita! Um pepino do mar. Pepino de novo! Olha, menos 65 de energia, não pode comer. A Bela tá sofrendo a abstinência de Nata no chat, não é, gente? O Nata aprendeu comigo. Entendeu? Esbotei espalhafatosas gargalhadas. Tá vendo? Eu gosto assim, Vicky. É tóxico comer pepino? Nem tô falando do pepino. Boa noite, boa noite! Outro pepino do mar. Não dá pra saber qual dos dois é o pior. Na vida real, eles vomitam o intestino se você pega eles. Ah, é aquele que sai todos uns churuleleos assim? É a picarreta, é o pepino do mar, é o picão verde. Esse jogo aqui devia ser mais de 18, né? Um churuleleo, não é? O madeirão. O madeirão! Eu tinha esquecido do madeirão. Parece que eu estava assistindo o programa com o meu irmão e o Phelps, e a gente estava assistindo, e aí era o... Eu não sei se vocês assistiram no Netflix, que é a Batalha dos 100, que é um programa que eles têm que ficar fazendo uns desafios pra eles acharem quem é a pessoa mais forte da Coreia, não sei o quê. E aí tem uma prova que eles têm que empurrar um barco em cima de umas toras de madeira. É um barco que pesa uma tonelada e meia, e aí eles têm que empurrar esse barco, né? Só que aí, tipo, ele vai rolando em cima das toras e depois pega as que estão atrás e coloca na frente, né? E aí eu tentando falar, comentar sobre o programa, gente, mas aí o ideal é deixar oito empurrando e dois levando tora. Ai, o meu irmão olhou pra mim, o Phelps olhou pra mim assim, levando tora, né? Ai, que raiva. Mas esse programa é muito bom, né? É muito divertido. Impossível, não tem como fazer esse comentário. A quarta série gritando, altíssimo. Gosta de ver os outros levando tora, né? Os dois só levando tora. Foda. Não, mas é sério, esse programa é muito legal, gente. É do Netflix, ele chama Batalha dos 100. Aí é só na Coreia, por enquanto, né? Mas tem duas temporadas. E aí é tipo, eles chamam... Começa com 100 pessoas. E é pra tentar descobrir quem é a pessoa mais forte dentre todos os tipos de esporte, de força física. Então, é tipo, os cara que é bodybuilder contra a galera do crossfit, contra, sei lá, um cara que é bombeiro. Uma moça que faz ginástica olímpica nas Olimpíadas, contra uma moça que é modelo, o cara que é dançarino de K-pop, entendeu? E aí, tipo, eles pegam um monte de gente de vários lugares diferentes, várias áreas diferentes, né? E botam pra competir em vários desafios físicos e tentar descobrir quem que tem o tipo de físico melhor, entendeu? É, tem uns atores, tem uns gringos infiltrados, um outro gringo no meio, assim, tipo, uns americanos, sabe? Do nada, tem uns... Mas é bem, tipo, dois, assim. Mas é doideira, é interessante de ver. Salmonete! Ovas de salmonete. Será que agora eu consigo dinheiro o suficiente? Karen, que acho que eu não tenho. Aê! Não, eu precisava de 10 mil. Eu tava, yes, consegui. E aí, falta um montão ainda. Tamo perto, vai. Eu acho que dá tempo. Ele fecha assim com a loja, né? Ó, o pepino do mar vale pra caramba. Vou vender as ovas de salmonete também. Essa boia adicionar... Tá quase. Não vou vender esse que é artificial, não. Como assim, né? Não vai pro valor? Espere aí, rapidinho, gente. Minha mãe veio da bonete. Rapidão. Voltei, voltei, gente. Oi, oi. Então, é... Pra quem tá vendo o bot dos pontos aí, gente... Esse bot, ele é diferente do da Twitch. Porque ele só dá ponto pra quem tá interagindo no chat. O que é bom até, né? Mas ele dá de um jeito diferente e tal. E aí, você tem como... Por exemplo, eu tenho como dar mais pontos. Se eu quiser dar ponto pra alguém. Eu posso... Tirar os pontos dos outros também e tal. É bem interessante. Tem que falar, 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 falar. Ficar falando. Minde! Mas do que que a gente tava falando? Como ganhar pontos? Falando, Kendam. Como cometer fraude fiscal? Pontos. Pesquisar. Ah, é. A gente tava falando do programa lá. Então, aí é bem legal. Por enquanto, tem duas temporadas. E parece que a próxima temporada vai ser a Ásia inteira. Não vai ser só a Coreia. Mas... É divertido de assistir. Esse tal de Nightbot deve ser muito fã seu. Ele está em toda a live sua. Que raiva. Ai, que saco. Deixa eu ir lá vender. Que eu acho que já é o suficiente. Se bem que não vai dar tempo. Porque... Eu não pesquei nenhum peixe? Ah, não. Eu pesquei. É... Eu teria que ir pra minha fazenda. Pegar coisa. E o Clint fecha as quatro, né? Droga. Mas tudo bem. O importante é que eu consegui peixe o suficiente. E o Clint... Amanhã a gente vai mandar aprimorar a minha pica. Ah, verdade, né, Mari? Não tem como. Verdade. Mas é aos pouquinhos que vocês vão ganhando ponto, gente. Tem umas coisas também que, tipo, se você der membro... É... Ganha mais. E umas coisas do tipo, assim. Sabe? Pica. Dê o membro. É só dar o membro. É, eu também acho, Eli... Que tinha que ter mais opção de roupinha nesse jogo. Sinceramente, assim. Pra mim, que sou uma grande fã de roupinhas em jogos... Eu acho que esse jogo tinha que ter mais roupinha, assim. Eu acho que eu vou ter que fazer um novo baú pra peixe. Acabou meu espaço de peixe aqui. Por que que eu tenho tanto peixe também, né? Deixa eu tirar uns, tipo, prateados, assim. Que não tem porquê. Ah, e eu tinha que dar lula, né? Vou dar essa lula lá. Lula lá. Tirar uns peixes, assim, meio... Meio bosta. Tem muita roupa? Eu encontrei pouca roupa até agora. Mas pode ser só porque eu tive falta de sorte mesmo, né? Quantas horas de jogo já tem nesse save? Nem pouquinho. Eu... Eu... Tô jogando pela primeira vez. Então, sei lá, é... É... Tô bem no comecinho. É o primeiro ano, ó. Não tem tempo aqui ainda, né? Em escrito. Dá pra craftar a roupinha, né? É, eu só tenho um tecido até agora, por enquanto. Então, realmente, não dá pra fazer muita coisa, eu acho. Deixa eu deixar essa sementinha aqui. Quem é que precisa desse... Ah, é o Pierre. Pierre é o da loja, né? É o da loja? É isso mesmo. Aí eu ia melhorar a minha picarreta pra ficar de ouro, né? Então, eu já vou ficar com 5 mil aqui. Ou 5 ouros aqui. Pra gente entregar lá amanhã. Ele fica lá na cerveja no bar depois do expediente ou não? Ou ele vai pra casa? Quer dizer, no caso, ele já trabalha de casa, né? Ele faz home office, gente? Se ele trabalha na casa dele? A população local de Lula está começando a ameaçar outras espécies. Se você puder pescar 3 pra mim, seria de grande ajuda. Qualquer a da galera com a Lula, né? Você também ficou triste que não dá pra casar com a Robin? É triste não poder pegar as casadas. Ele quase não sai até onde eu lembro. Droga, perdi a missão, então. É, tipo, fechou a loja e ele não sai de lá nunca, então. O cara, ele só vive e tá de trabalho. Eu amo as roupinhas de inverno. Achei muito fofo. A galera não fez o L. Ai, Clint, poxa vida. Sexta de noite ele sai. O cara é rolezeiro, né? Só de sexta noite, que droga. Foi, então eu vou devolver a Lula lá. Vou lá pescar 3 Lulas, na verdade. Ah, mas Lula é só dia de chuva? Como que eles vão fazer festival da Lula se Lula só aparece no dia de chuva? Ou não? É, pior que a quarta, né? Não dá nem pra entrar lá, né? Vamos lá pescar mais, então. Fazer o quê, né? Que difícil. Que sofrimento. Ah, é. Deixa eu colocar aqui no povo. A neve é considerado como chuva no jogo? Acho que não, não. Não chove no inverno? É porque eu acho que, em teoria, a neve já é uma chuva. Se você parar pra pensar bem. Na verdade, a gente não precisa pensar bem. É como se fosse mesmo. Vamos ver. Ó, isso aqui foi um arenque. Vamos ver se a gente pesca Lula. Chuva sólida. Mas nem é tão sólida, viu? Às vezes a neve, assim, pelo menos na vida real, né? Eu acho. Ela cai, assim, parecendo um floquinho, mas ela é tão fininha que na hora que encosta nas coisas ela já derrete. Então é meio que água. Eita porra. Eu sou incapaz de pescar no estardinho, não consigo? Mas você joga pelo computador ou pelo celular? Porque dizem que pelo computador é mais fácil. Neve nem existe. Chuva é água? Claro que não. Chuva é água, até parece, né? Vocês estão doidos, né? Eu gosto de pescar também Ah, o bacora É novo esse Prefere zonas de temperatura em que a água fria e a quente se encontram Ah, é o que tava vendendo na mulher, né? Não, como que vai cair a água do céu? Vocês estão malucos? Chuva é chuva Chuva é uma coisa, a água é outra Senão elas tinham o mesmo nome É igual acreditar em airfryer Como que frita com vento, né? Nossa, isso aí é loucura Isso aí nem existe Fritar com vento Halibut Eita Eu pesquei duas, né? Eu acho Ou uma só Lula Ah, mentira, peixe Você tá zoando comigo E fritar o frango no tapa Tem um vídeo, né? Que tem um cara fazendo isso, não é? Um cara testando com quantos tapas se frita um frango Porque o tapa produz calor, né? Então se você parar pra pensar Tem como você cozinhar um frango só no tapa Mas aí ele faz os cálculos e faz uma máquina Pra poder testar quantos tapas são necessários Pra cozinhar um frango e tal É mó doideira Para, peixe Fica paradinho, por favor Eu imploro Ei É o Michael Reeves? Eu acho que é, não é? Cozinha comida na CPU Imagina o cheiro do PC Meu cachorrinho amou sua voz Ah, que amor Tá bom, rato Boa noite Boa aula amanhã É, eu não lembro, gente Quem que eu vi Que fez esse vídeo Eu só lembro que eu Em algum ponto da vida Eu vi o vídeo de um cara Que tentou cozinhar o frango no tapa Não 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 era uma lula Assou cookies no carro Tipo no capô do carro É bom, moda Louise Ways Que fez o frango É tipo a galera fritando ovo no asfalto Assistindo o canal daquele australiano maluco Qual australiano? Outcast Eu gostava de ver Eita, a hora que ele tá voltando pra casa O vídeo do cara fazendo faca De vários objetos Lembra? Fazendo faca a partir de um monte de cuecas De unha Ah, o do Idirah Steng Tá, eu sei Ele era louco, aquele cara Que? É, então É um cara que ele faz facas Ele transforma tudo Todo tipo de coisa em faca E aí, tipo Ele faz vários procedimentos químicos E um monte de coisa Pra transformar as coisas em facas Isso, isso, Bic É esse cara aí mesmo Nossa, gente Eu vou fazer a última pesca aqui Mas não vem mais lula Que bizarro É que eu não lembro o nome do canal É um canal asiático Faca de batata Ele fez faca de gelatina Faca de papel Faca de É... Cueca De unha Ele fica juntando vários pedaços de unha Pra poder fazer uma faca É muito nojento É lula da meia-noite? Não É só lula Eu acho que eu vou morrer Não vai dar tempo Eu vou morrer, galera Eu dormi na praia Pensando nela Cadê um banquinho de praça Pra eu dormir? Não Fui de descanso eterno Que eu ame de a pena Aí, ó Quem quiser o vídeo da faca Dormi no cemitério Fui no cemitério Tério, 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 tério Vou ser roubada Por esqueletos Não Mas tudo bem A gente tem dinheiro suficiente Bastante neve Bom humor E vivendo da terra Há alguns peixes que só podem ser achados no inverno A lula e o office A lula só pode ser encontrada no oceano no fim da tarde O office pode ser encontrada em água doce o dia todo Claro, também há rumores de peixes extremamente raros e únicos Que só podem ser encontrados em estações específicas Mas não possuem informações sobre eles Office? A casinha tá bonitinha Eba Prezada Bela Na noite passada Um membro da Georgia encontrou o inconsciente Uma equipe médica foi enviada pra trazê-la pra casa com segurança Estamos felizes que esteja bem Você recebeu uma cobrança de mil ouros por esse serviço Ai, que ódio Mil ouros é sacanagem, né? Oi, Bela Gostaria de compartilhar uma velha receita que meu pai costumava fazer É importante que o peixe seja servido fresco Ensopado de peixe Não tinha que entregar as lula? Não, é hoje Eu precisava pescar só Ainda tem mais um dia pra pescar lula Tá tudo bem Ah, já tenho arenque Posso prender Ah, só dá um dos dois Vamos deixar aqui Oh, isso me deixa revoltada Esses caras aí Desse negócio do Do Georgia que vem e Pega todo o seu dinheiro, entendeu? Palhaçada isso Oh, eu queria que meu ovo de dinossauro nascesse Meu pato cresceu Ovo de pata Que legal Dá pra fazer maionese de pata, será? Dá O nome da nossa pata é orégano De pata é mocotó, né? Ah, 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 ah Onde achou o ovo de dinossauro foi numa minhoca Perto do... da casa do Linus ali Sério? Sim Doce de mocotó Eu também não gosto Eu não gosto Eu acho bonitinho E ele tem uma textura muito legal de apertar assim, ó E aí é legal por causa disso Mas eu não gosto não Que sorte, meu Deus Tô no terceiro ano do jogo e nunca achei Foi muito na sorte Foi bem no começo da gameplay, viu? A gente tava o quê? Na primavera ainda? No... não, no outono Outono, não foi? No outono É, ele parece um marshmallow Só que aí você vai comer E aí ele é muito doce E é um doce que não me agrada, não Eu dei umas sortes aqui no jogo, sim Foi antes do outono? Foi bem no início? Foi bem no começo, né? Não tire, Thay Não tire ele do seu pé É, a gente encontrou a semente Antiga também, né? Mas coisinho Qual o doce mais doce que o doce de batata doce? É o destino, Django Às vezes a gente é destinado a encontrar certas coisas, né? Eu não encontrei aquela criatura doida Que precisava encontrar Mas acho que não é pra cá Essa música é boa, né? Ah, os passarinhos Alinhados na estrada Vou jogar só mais esse dia, tá, gente? Picareta de ouro Ah, esse dia desse jogo é muito boa mesmo Eu tinha que achar a gosma prismática, né? Mas não achei Aqui água doce Eu queria pegar o peixe doido Que a mulher falou lá Gosto, sim Gosto, Thay Agora a dúvida é Será que eu vou conseguir pegar a última lula? Aqui é rio O rio é água doce, não é? Que diabos é um office? Isso aqui não é um office Isso aqui é um salmão híbrido Existe rio de água salgada? Acho que não Existe? Ah, deve existir Em algum lugar deve existir The Office, né? Adoro essa série, né? Puts, que tristeza, gente Mar de água doce? Também não tem, eu acho, não Porque acho que se é mar É salgado Não, o The Walking Dead Telltale eu não joguei, não Porque Eu nem acompanho muito O The Walking Dead Aí eu pensei Ah, nem vou jogar, sabe? Mas eu joguei em live O... Ah, perca Mas eu acabei de encontrar É... Eu joguei em live O Detroit Become Human Foi bem bom Existe rio de água salgada? Faz sentido Às vezes é um rio que sai do mar, né? Boa noite Beijinho Será que eu não consigo pescar esse peixe aqui? Talvez? Foi bem bom Aí eu matei todo mundo Não matei todo mundo, Vicky Calma aí Quase todo mundo Mas Não foi todo mundo Eu matei tipo De... Vai 15 personagens? 10 Mas Não foi todo mundo É, eu acho que o Office Ele não quer Ele só quer Fazer série mesmo A Pororoca E isso aqui, hein? Geleca rara do Fantasma Será que eu consigo? Se bem que eu tô sem picareta, né? Eu não consigo ir lá na mina A Grande Pororoca Uma barra de ferro Pelo triplo do valor do mercado Linus Tadinho Como ele tem 360 ouros Vou lá pegar uma barra de ferro Ah, entendi Entendi Não precisa ter assistido Ou eu amo o vídeo da Pororoca É muito engraçado Oi, corpos Tudo bom? Barras de ferro Que valem mais do que ouro Não, não tem nenhum sentido Essa minha frase, galera Não tem nenhum sentido É... Fazer uns ferros aqui Tá em que ano? Primeiro Ano 1 Vem, Kanjika Vamos visitar Olhinhos Não dá pra passar com o Kanjika Em nenhum lugar, cara Eu tava tentando ir pra um cadáver Que apareceu aqui, Vicky Você que não entendeu Cadê ele? Como que é fazer a perfeição? Linus Ah não, caiu na água Isso aí não é cobre? Ele pediu o que? De ferro É... Uma pena mesmo Vou ter que voltar pra fazenda Olha Almanac do Vale do Arvalho Aprendi algumas coisas sobre cultivo Foi tudo pra eu vir pegar o livro aqui, gente Vocês não entenderam Vou deixar o... O Kanjika aqui Coitado Vou voltar de carrinho Depois eu busco o meu cavalo Tá tudo bem Olha, sinceramente Eu fiz um monte de ferro aqui, entendeu? Porque o meu subconsciente falou Não era hoje o festival de pesca Era dia 12 e 13 Era não? 14 e 15 Não, 16 e 17 Seria bom Um calendário, né? Será que o Linus já voltou pro AP dele? Ah lá Ele me esperou Meu cavalinho amigo Ele sabia que eu ia voltar pra buscar ele A Robin vende calendário? Ah, é? Isso faz muito sentido Legal, boa ideia Mas acho que eu não vou conseguir chegar na casa dela a tempo de comprar Ela fecha a 5, né? Robin! Por favor, não! Droga! Tudo bem Me lembra de comprar na próxima vez Ele não tá aqui, cara Como que você pede um negócio e não fica em casa pra eu te entregar? Que absurdo Fecha agorinha Morreu agorinha Eu errei ali Eu fiz um L Ele tá na sauna? Será? Pra não morrer de frio Coitado Eu posso pôr um aquecedor na casa dele? Se bem que nem eu tenho dinheiro direito Fica aqui Eu já volto Ele tá aqui Mesmo que alguém como eu Precisa se esquentar dentro de casa de vez em quando Tadinho Ah, você trouxe o que eu pedi Muito obrigado Como eu prometi Aqui está o seu pagamento Nem precisava pagar, amigo Tá tudo bem Eu só queria a sua amizade Vamos tentar pescar a última Lula Acho que já deve estar a Lula É esse horário, né? O barulhinho Eles andam igual a Lula morrusco É das 18 em diante? Então dá tempo Vamos lá Pescar só mais uma Lula Tudo que a gente precisa Mais uma Lula Uma Lula Lulita É então, né? O Linus de toda a vila Ele é quem mais toma banho Porque é quem mais está na sauna Uma Lula Eu gosto que esse é um comentário muito frequente Quase todo mundo fala Ai, toda vez que eu entro E vejo alguém jogando Story of the Valley Eu tenho vontade de jogar O Linus também é o que mais paga Bem Nas missões Eu acho que secretamente O Linus é milionário, gente Ele é um milionário Que está fazendo Um experimento social Para ver Se as pessoas têm empatia Por ele É tipo fumar Que você vê uma pessoa fumando E também Era o mesmo com Animal Crossing Animal Crossing é muito Nossa, eu vejo alguém jogando Animal Crossing Me dá muita vontade de jogar Ele não é pobre E ainda uma vez ele me pagou 2k É, galera É aquela história de Jesus disfarçado Sabe? Para saber se as pessoas vão tratar ele bem Ele já falou que vive desse jeito Por opção, então Está vendo? Eu acho que ele só faz drama Ele só fica fazendo drama Para acharem ele um coitado Ah, quem fale que Linus é Jesus Ele faz pegadinha Exato É exatamente isso, gente Ele está disfarçado de mendigo Porque não tem um negócio Que falam que é Que às vezes Jesus se disfarça de mendigo Para testar a bondade das pessoas Lula é raro, mano Porque não vem aqui Então É o Linus Que filme? Tem um filme do Jim Carrey Que tem isso? Eita, porra Não, a Lula Eu preciso dessa Lula Por favor Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Sobe não Sobe não Sobe não Sobe não Ai Era o Todo Poderoso? Aê Ai, eu tenho que ir lá na casa dele? Nossa, será que vai dar tempo? Acho que não dá tempo O cavalo não passa nos lugares Eu acho que não dá tempo de chegar na casa deles É às 10, né Que o pessoal fecha a casa Olhando barantes É, na casa ele não vai estar mais, né Do Demetrios É às 18 Que as pessoas fecham a casa E não dá mais pra entrar? Ah Droga Perdi Eu achei que era só pescar Não ter que levar lá pra ele Falar com ele Não, tudo bem Era uma missão bobinha Não era nada demais Ah, mas aí eu acho que Aí altera a experiência Ele De jogo Se você Usar um negócio desse Abra uma porta Abra Me deixa entrar Aí eu chego Tá com um monte de Lula Na cara dele E vou embora É às 20 Ih, servado pelo quarto Jogo na janela Assim, eles lá no quarto Abraçados pra dormir Do nada Umas Lula Caindo da janela Ai, mano Que tristeza Eu gosto muito Da minha plantação Que tem Cada planta Foi plantada um dia Faz o L Ah, se você já jogou Então tudo bem Vou guardar essa fruta aqui Pra fazer mais semente Depois Acho até que dá pra fazer Tá ficando tarde Tá uma dessa Uma dessa Uma dessa E uma flor E uma flor Não é? Eu não tenho a flor Eu acho Tenho uma Deu Deu tempo É isso Boa Tudo fudido É a minha plantação Mas o importante É que a gente Conseguiu plantar Né? Olha ele dormindo No tapete É isso, galera Por hoje Ó, a gente conseguiu Bastante dinheiro Na pesca Tamo recuperando A nossa grana Por hoje Ficamos por aqui Depois a gente Continua Na nossa gameplay O importante É o que importa Gente É isso aí A gente continua Jogando depois Tinha perdido A sua grana Onde? Não Eu gastei tudo Eu gastei Pra fazer A minha pica De ouro Gastei Minha pica Pra fazer A pica De ouro Entendeu? Mas é isso Eu vou Desligar a live Já Porque amanhã cedo Eu tenho Um exame Pra fazer Deve ter que Acordar bem cedo E tal Aí vai ficar Meio ruim Eu vou dormir Muito tarde Investi Exatamente Foi um investimento E é isso E é isso Tchau 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 Tchau